Olá, sou o Dr. Alexandre Amato, cirurgião vascular do Instituto Amato. E eu acabo de chegar aqui, eu vou mostrar pra vocês. Óbvio, eu já sabia que isso aqui não ia funcionar, mas eu fiz questão de comprar, já que tem várias seguidoras que estão reclamando que tem a propaganda da caneta que tira varizes, né? A caneta que milagrosamente passa por cima das varizes e elas desaparecem. Então eu vou mostrar pra vocês o quanto é enganoso isso. Óbvio, não tem trabalho científico mostrando que isso nem poderia funcionar. Eu já sabia que é um baita do engodo, né? Mas acabou de chegar o pacote aqui. Tá aqui. Esse pacote aqui, eu vou abrir e mostrar pra vocês o que tem dentro. Calma aí que com uma mão só, um pouquinho mais difícil. Então, a propaganda na internet, eu vou mostrar, depois eu vou editar o vídeo, coloco aqui. A propaganda era de... A caneta que milagrosamente apaga as varizes, né? Então, é isso aqui, ó. Acabou de vir isso aqui. Essa caneta milagrosa que nem na caixa fala que tem alguma coisa a ver com varizes. Ela fala aqui, ó. Tô lendo pela primeira vez. Acabei de abrir. É o Blue Light Acne Treatment. Então, eu também acho que não deva servir pra acne. Mas a acne não é a minha especialidade. Bom, a minha especialidade é cirurgia vascular. Eu posso falar bem de varizes. Então, eu já sabia que a caneta não tinha como funcionar pra varizes. Mas tá aqui. Chegou a caixinha da caneta comprada pra tratar varizes. E, na verdade, veio uma caneta falando que trata acne, né? É uma caneta que tem um LED no comprimento de onda de 415 nanômetros, né? E diz aqui que diminui a inflamação e reduz dor. Eu vou abrir isso aqui e depois eu volto pra falar mais. Continuando aqui, ó. Esse aqui é o manual do aparelhinho. O manual só fala de acne. Não fala de mais nada. E a caneta aqui na caixinha, não tirei ainda. Tô abrindo. Aqui. Essa porcariazinha aqui. Abre. E aqui na pontinha tem um LED. Tá aqui. Abre. A gente coloca uma pilha. Vou achar uma pilha aqui. Ok. Já coloquei a pilha. Então, apertando aqui esse botão. Acende um LED. Luz azul. Segundo eles aqui, nesse comprimento de onda de 415 nanômetros. Então, isso aqui nada mais é do que uma lanterna de LED azul. Nada além disso. Ele não se propõe, nem na caixa, a tratar varizes. Não deixa de ser uma lanterninha. Você pode usar como uma lanterninha azul. Mas pra tratar varizes, você nunca vai conseguir com isso aqui. Não esqueça de ser uma oliva. Não esqueça de ser uma oliva. Não esqueça de ser uma oliva. Ou seja, você pode usar como um LED azul. Ou seja, vamos um LED azul. Ou seja, vamos para se conhecer. Ou seja, vamos para os dois. E aí E aí